Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Me diz que que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar É meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? E quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que dá um beijo agora Que dá um beijo agora Ei 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 Ei